Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer a leitura de mais um artigo do professor Alvaro de Carvalho dessa obra A Longa Marcha da Vaca para o Brejo, o que restou do imbecil coletivo. Se você está gostando do conteúdo, curta, compartilhe, comente na descrição dos vídeos. Geralmente eu deixo os links para os cursos que eu tenho na Hotmart. Se você se interessa, tem um curso sobre leitura, sobre Dostoiévski, enfim. Bom, o nome desse artigo é As Prostitutas do Dicionário. É um artigo de 97, como os outros que eu li, dessa mesma obra, e ele é muito interessante. Ó, durante 50 anos, a intelectualidade progressista martelou nos nossos ouvidos as seguintes máximas. A. Toda norma linguística oficial é odioso instrumento de dominação política e de exclusão social. B. Os gramáticos e dicionaristas devem, portanto, limitar-se a registrar os usos linguísticos da maioria, dizendo amém a todas as mudanças sensatas ou insensatas. Hoje, essa doutrina é ensinada em todas as escolas brasileiras, e quem quer que ouse contrariá-la, se vê esmagada sobre o peso de dois argumentos cientificamente irrefutáveis. A. Você é um reacionário. B. Cale a boca. Mas, assim como no Estado nazista o legislador supremo, o Führer, não está obrigado pelas leis que ele mesmo estatuiu, assim também a esquerda nacional, após nos impor a sua regra, afirma soberanamente seu direito de ignorá-la. A. Dona Lúcia Carvalho, deputada petista, que os maus fados colocaram na presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, acaba de persuadir os redatores do dicionar Aurélio de que a expressão mulher pública, consagrada pelo uso popular como sinônimo de prostituta, é de um machismo atroz e não pode ser admitida. Segundo Dona Lúcia, a semântica deve ser igualitária. Se homem público é expressão dignificante, deve sê-lo também mulher pública, que passa a significar, então, as mulheres ilustres como a própria Dona Lúcia. Fica revogada a vox populi, instituindo-se em seu lugar a vox lúciei. Nas próximas edições do dicionário, seremos informados de que Margaret Thatcher, Indira Gandhi e Golda Merriam foram mulheres públicas, como, aliás, sempre o afirmaram seus detratores. A mudança denota uma rotação de 180 graus na doutrina semântica da esquerda. Se antes era odiosa prepotência ensinar a maioria semiletrada os usos linguísticos dos escritores célebres, agora tornou-se muito democrático impor-lhe, desde cima, um giro semântico que nunca foi usado por escritor nenhum, muito menos pelo povo. O dicionário deixa de ser o registro dos usos consagrados, seja dos escritores, seja do povão, torna-se um meio de moldar comportamentos, uma máquina de engenharia social a serviço de um objetivo político, mais especificamente da Revolução Gramsciana, que vai levando a esquerda ao poder nos braços da hegemonia cultural forçada. É interessante aqui, porque nesse período, mais ou menos, aproximadamente foi quando o professor Olavo deu uma entrevista ao Pedro Bial e, se eu não me engano, ao Boris Casoy, ele falava sobre a ascensão das esquerdas e todo mundo achava que ele estava meio louco, porque há poucos anos havia caído o muro de Berlim, o colapso da União Soviética, enfim. Continuando. Não é de estranhar que as pessoas empenhadas como Dona Lúcia em tão elevado propósito político não tenham satisfação a prestar à lógica, à realidade ou ao bom senso, que, aliás, do ponto de vista Gramsciano, são meras convenções datadas, revogáveis por decisão da vanguarda proletária. Mas eu, que não tenho ambições tão altas, me permito fazer as seguintes observações com plena consciência de que, no rumo que as coisas estão tomando, acabarei por ser ouvido somente pelos futuros ambientes da lata de lixo da história. 1. Dona Lúcia coleciona várias expressões sinônimas de prostituta, entre as quais mulher-dama, mulher-da-vida, mulher-do-mundo e semelhantes, e as interpreta como expressões de uma discriminação social da mulher. Mas há nessas expressões alguma discriminação, mas se há nessas expressões alguma discriminação, é contra a prostituição, e não contra o sexo feminino. E, aliás, na sociedade dita decente, a prostituição é mais execrada pelas mulheres do que pelos homens. 2. Longe de ser modos de dizer agressivos e insultuosos, muitas dessas expressões são eufemismos, formas atenuadas e indiretas de designar alguma coisa ruim de maneira um pouco menos ruim. Alguns deles têm mesmo os tons róseos de uma imagem poeticamente idealizada. Mulher-dama e mulher de amor são quase louvores. Outros, mulher perdida ou mulher do fado, denotam a intenção piedosa de atenuar a responsabilidade da prostituta jogando-o sobre um destino adverso a culpa pelo seu estado. 3. Expressões depreciativas Mulher à toa Mulher vadia Longe de manifestar uma discriminação machista são usadas predominantemente pelas mulheres ao passo que os homens empregam sem rebuscos as duas sílabas do meio da palavra Deputado ou Deputada pois aqui não se discrimina ninguém. 4. Expressões A expressão de preferências machistas ou feministas se dá no plano da fala não no da língua uma distinção clássica que Dona Lúcia parece desconhecer As acepções registradas em dicionários são recursos da língua forçosamente neutros em si porque podem na fala adquirir conotações diversas e inversas Premoldar a língua no intuito de limitar a fala é uma ideia que só ocorreria à pessoa totalmente ignorante de como funcionam as línguas Registrada a expressão mulher pública como equivalente de mulher estadista o termo estadista estará ipso facto sujeito a adquirir o sentido irônico como sinônimo de prostituta 5. A intervenção de Dona Lúcia no dicionário parece ser apenas uma tolice inconsequente mas essa inconsequência será cheia de consequências se a semântica deve guardar perfeita equivalência entre os sexos as expressões pejorativas que designam o amante profissional ou o amador de muitas mulheres terão de ser interpretadas como expressões de preconceitos antimacho aí o confronto das susceptibilidades imbecis de parte a parte não terá mais fim e quanto não terá de se prostituir a ciência dos filólogos e gramáticos obrigados a desfazer-se em mesuras e concessões caricatas para atender a ambos os sexos e a todos os mais que se imaginem vitimizados pelo idioma uma vez lavada a honra das prostitutas e das estadistas quem salvará a honra do dicionário Jornal da Tarde São Paulo 18 de setembro de 1997 e o Globo Rio de Janeiro 2 de outubro de 1997 aqui ele já percebia então todos esses movimentos pelos quais nós passamos hoje de tentativa de moldar a linguagem que também era comum sendo piegas no 1984 do George Orwell a limitação das palavras eu já falei sobre isso aqui no canal quando eu falei da incapacidade de dizer as coisas eu fiz um vídeo sobre isso bom é isso espero que vocês tenham gostado um abraço e até a próxima tchau tchau